E aí galera, beleza? Hoje nós abraçamos, porque agora eu tô sempre de trás pra frente, né cara? Tô fazendo vídeo no final, depois que eu acabo a abraçagem. Porque é tanta coisa pra fazer antes que eu acabo não conseguindo fazer. Eu tinha a ideia de apresentar o vídeo, do que a gente ia fazer, mas eu acabo fazendo isso agora, depois que acabou tudo. Bom, primeiro, eu vou começar aqui, cara, falando um pouco de um assunto que tá me surpreendendo. Tô olhando aqui, nesse momento a gente tem 1.057 inscritos no canal. É surpreendente e bacana, cara, saber que tem tanta gente interessada no assunto. E, sei lá, ouvindo um pouco que eu sei, as besteiras que eu falo, eu fico agradecido de vocês acompanharem aí, curtirem os vídeos e tal. Mas como tem muita gente, cara, muita gente mesmo. Eu acho bom eu explicar pra vocês qual era o objetivo, quem eu sou, porque eu não sou um profissional, né? Eu sou engenheiro civil. Eu comecei com esse hobby tem um ano, menos de um ano. Ano passado, mais ou menos lá pro fevereiro, eu resolvi aprender a fazer cerveja. Então, assim, não fiz curso, aconselho quem tiver interesse a fazer um curso de verdade. Se você tá vendo esse vídeo, quer aprender a fazer cerveja, não vai na onda dessas lojas, desses cursinhos que vai aí, paga 500 contos, 400 contos, 600, já vi até 1.200 contos. Pro cara falar nada pra você. Assiste o meu vídeo, assiste os vídeos da internet, como eu fiz, eu aprendi na internet. O básico, velho, você aprende fácil, você aprende aí na internet. Você quer fazer um curso de verdade, você vai gastar uma puta grana, mas faça um curso de verdade. Não cai na onda desse negócio. Nada contra essas lojas e tal, promovir. Eu acho que os caras tinham que fazer um workshop, não cobrar 500 contos pra ensinar nada pros caras. Os caras vão lá, eu vou falar pra vocês o que os caras vão te ensinar. Ó, você esquenta a água até tal temperatura, você joga o malte aqui que eu venho na receita pronta, aí depois você tem um pacotinho aqui que é uma levedura, que é o negócio que transforma o açúcar em álcool e dá sabor na cerveja, você põe ele lá, deixa e depois você tira, deixa maturar, pronto, tá feito de cerveja. Você vai ficar um dia ou dois dias, vai pagar 600 contos, 500 contos, já vi curso cobrando assim pro cara te falar isso que eu tô te falando agora. Pouquinho mais demorado com isso aqui mais de detalhe, mas é isso que você vai ouvir. Então, você quer aprender sem se aprofundar tanto, sem ser um profissional? Assiste meus vídeos, assiste um monte de vídeo, Beer School, tem um cara que é o Bronco, Bronco Beer, sei lá, um cara bacana, tem um monte de vídeo aí, o Nuno. Ah, sei lá cara, tem um monte, eu assisto um monte de canal, eu aprendi com esses caras todos aí, você não precisa pagar, gastar dinheiro pra não aprender, pra aprender porcaria. Porcaria não, desculpa, o básico, o básico você aprende de graça na internet, você vai economizar dinheiro aí pra fazer 100 litros de cerveja. Mas, eu tô com 1.057 inscritos nesse momento no canal, então eu me sinto da responsabilidade de falar, de transmitir o melhor possível aquilo que eu aprendo, que eu pesquiso, mas não tira a obrigação dos senhores de pesquisarem, de aprender, tá? Eu comecei isso aqui com um atalho, um incentivo, as pessoas começarem a abraçar, como eu aprendi do nada, assim, só na areada, eu falei, porra, se eu consigo, todo mundo consegue, se você dá uma ajuda pros caras e tal, montei o equipamento, mostrei como é que faz o equipamento barato, então, meu, eu não sou um profissional, não sou um especialista, eu tenho mil e poucos seguidores, senhores que estão seguindo os meus vídeos, não sejam preguiçosos, pesquisem, se vocês quiserem compartilhar, compartilhem, me orientem, como eu tenho um monte de cara aí que me dá umas dicas, quando eu faço cagada, os caras comentam no vídeo, pô, faz isso, faz aquilo, isso aí não é bom, isso aqui não é legal, pô, faz isso aqui e fica melhor, não achem que o que eu falo é verdade, e não acreditem em tudo que vocês escutem, tem muita abobrinha sendo falada na internet a respeito de cerveja. Um dos meus objetivos era isso, desmistificar esse mimimi que tem, a gente aprendeu errado, o mercado brasileiro é novo nesse negócio, muita gente começou a fazer cerveja, aprendeu, copiou um pouco do que a indústria faz e trouxe pra dentro de casa, não funciona, não é a mesma coisa, então tem muita lenda, muita coisa que as pessoas praticam, que querem copiar o que se faz numa indústria, e não é bem assim que funciona dentro de casa, então a minha ideia é, com o meu parco conhecimento, meu pequeno conhecimento, e experiência, minha pequena experiência, mas tudo que eu faço eu mostro pra vocês, as cagadas que eu faço, as coisas certas que eu faço, é mostrar pra vocês, nem tudo que Nigo fala é verdade, e nem tudo que estão dizendo aí, ó, se você fizer assim vai dar merda, é mentira, muita coisa não é verdade, porque os caras pensam como se estivessem numa indústria, a gente não tá numa indústria, a gente faz em casa, é outro processo, é outro jeito de fazer, são outras reações, então não se acanhem, não pense que você não consegue fazer cerveja, você consegue. Dito isso, eu agradeço a vocês que estão seguindo aí os vídeos e tal, não deixem de estudar, estudar é muito importante, muito importante, não acredito em tudo que vocês vejam, pesquisem por si próprios, façam conforme a sua opinião, ok? Eu sou engenheiro civil, trabalho com estrutura metálica, uma das melhores empresas de cobertura do país, se vocês precisarem, entrem em contato comigo, a gente faz galpão, shopping center, fábrica, tumba, a gente faz qualquer coisa, mas eu trabalho com estrutura metálica, não vendo cerveja, eu tenho um cargo de responsabilidade, isso aqui eu faço nas minhas horas vagas, eu estudo quando eu posso, quando eu tenho tempo, é o meu hobby, eu curto a minha esposa, faz comigo, a gente bebe, é o momento que eu tiro pra ficar com a minha mulher, com o meu filho, com os meus amigos, é isso que eu gosto de fazer, não é a minha profissão, eu gosto de compartilhar, porque eu aprendi o compartilhamento dos outros, então eu quero devolver e dar às pessoas a oportunidade que eu tive, que um monte de gente me ajudou aí nos canais que eu sigo, nos blogs que eu assisto, nos fóruns que eu participo. Então, acompanhe os vídeos, comentem, fique à vontade pra perguntar, criticar, sugerir, me ensinar e aprender, tá? Não cobro nada, não exijo nada, carai, tô vivo chupando a pôr do tripé aqui. Bom, hoje eu fiz uma stout, a ideia era fazer uma cerveja mais encorpada do que as outras que a gente fez, eu já tinha feito duas receitas de stout, a gente gostou bastante das receitas que nós fizemos, mas eu queria um pouquinho mais de corpo, né, queria uma cerveja com uma pegada diferente. Então, eu mudei um pouco a receita, eu fui mais em malte que tem dextrina, que é um açúcar, assim, que deixa mais corpo na cerveja. Segui uma dica de um amigo lá do Lamas, que falou pra eu colocar um pouco de aveia, eu coloquei, foi boa a brassagem, cara, foi muito bacana hoje, eu tô usando um ar de beer novo que o Carlos Vaz me mandou, eu achei legal, achei bem bacana o novo equipamento. A brassagem foi muito bem, eu comecei umas 10h15, 10h30, quando foi 3h30 a gente tinha terminado tudo, tava lavando as coisas e tal, a OG ficou um pouquinho menor do que eu queria, mas o volume ficou muito maior, eu não sei se eu... dessa vez eu diminuí a fervura, eu sempre fazia 90 minutos, fiz 60, mas eu acredito que a OG era 1064, ficou em 1057, se eu não me engano. Uma diferença boa, mas não vai comprometer a cerveja, eu não tava procurando uma cerveja pesada, aliás, era uma das exigências da minha esposa, que essa daqui é pra ela e tal, né, ela não queria uma cerveja muito alcoólica, mas a gente queria, eu quero fazer mais corpo, talvez... coloque uma baunilha, ela não quer não, mas eu acho que eu vou fazer uma infusão de baunilha ali, na maturação e tal. Bom, eu quero fazer uma coisinha diferente, porque eu quero me preparar pra fazer uma Russian Peristalt no futuro, e talvez essa aqui seja a base da receita que eu vou fazer no futuro. Então vocês assistam o vídeo, eu mostro um pouquinho da evolução da Pilsen, que tá ficando bacana, tá ficando bacana a Pilsen, não perdi a produção, vai ser... vai rolar, vai rolar, vai ser uma cerveja que vai rolar, vai ser um negócio legal. E faço o start, corrigindo as cagadas que eu fiz na primeira vez, por orientação dos amigos aí, aqui do YouTube. E... tamo aí, gente. Conto com vocês aí pra criticar, comentar, me ajudar, me orientar, e... gente, dá risada e toma cerveja. Hoje eu tô tomando proibida. Acabou minha cerveja, cara. E eu não tenho preconceito, o pessoal não gosta, agora é proibido, porque a proibida diz que fez cerveja com a mulherzinha. Os caras tão putos que a proibida, porque ela fez cerveja com a mulherzinha. Ah, vamos deixar de besteira, né? Vamos tomar cerveja. Vamos tomar cerveja. Os caras tentaram fazer alguma coisa aí pra agradar, pode ter errado no marketing, mas, eu... vai deixar de besteira, né? Se você não quer, não bebe. Você falando... um ativismo babaca. Sei lá. Daqui a pouco eu vou levar um monte de vaio aqui, mas foda-se. É a minha opinião. Beleza, gente? Vamos lá, abração. Obrigado aí por acompanhar e... Bora! E aí, galerinha, beleza? Vamos fazer mais uma cerveja. A mulher tá achando que é pra ela. Ó, vamos fazer uma stoutzinha pra patroa, porque a dela tá acabando. Depois daquele vídeo do start lá, eu levei umas carcadas da turma lá, os caras não saem aqui tudo de olho, e falou, meu, não é bem assim não, negão. O start tem que hidratar a levedura, tá, 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 tá. É verdade. Eu não hidratei a levedura. Às vezes fico estressado. As paredes celulares estão frágeis. Então você precisa dar uma hidratada pra bichinho começar a despertar, pra depois jogar no mosto. Então, eu vou fazer a coisa certa agora. Tô colocando aqui o nosso querido Ellen Meyer, menorzinho aqui, pra ferver a água. Depois eu vou... Essa aqui é a água mineral, tá. Eu vou fervê-lo alguns minutos. Vou esfriar, pra ter uma temperatura adequada. Por volta de 30 graus, por aí. No culo as leveduras, deixa ele aí uma meia hora. Meu... Então, vamos partir pra fazer um start. Eu vou fazer um vídeo paralelo a esse, que eu devo colocar antes, que é a nossa querida Pilsen. Que deu merda na braçagem, mas que parece que tá rolando, hein, velho. Eu vou tirar uma... Eu tirei uma amostra... Hoje é sexta-feira. Eu tirei uma amostra na segunda... Segunda-feira. Oito dias de fermentação. Ela tinha que atenuar até 1013. Já tava em 1015. Aí eu comecei a fazer o descanso de acetil. E hoje, na sexta-feira, eu vou trastegar. Beleza? Até já. Ó, vocês não vão conseguir ver, porque tá uma maior dificuldade pra ver. Mas tá ali, ó. 1013, mais ou menos. Vou tirar uma foto, porque com o meu celular, eu consigo tirar uma foto. Mas é isso. Atenuou. Tá aí uns... Nossa, tô parecendo um fantasma. Já tá uns três dias... Dois dias fazendo dois. Dois ou três dias fazendo o leste. Uma pausa do dia setinho. Dia setinho o leste, ó. Eu vi que deu tilt aqui, né? Aí eu já coloquei aqui o bichão. Daqui a pouco eu vou dar uma... Uma descida na... Na lama. Sanitizado. Bastante, ó. Com 70. A mangueirinha tá lá. Vamos fazer a trastega. Beleza? Bom, tá aqui, ó. Eu inoculei Um pacotinho De levedura Aqui na... Pra hidratar E eu vou dizer-lhes Por quê? Eu vou abraçar No domingo Eu só vou abraçar no domingo Hoje é sexta-feira Quase sete horas da noite Amanhã eu não vou poder mexer com isso aqui Porque talvez eu vou dar uns passeios de moto aí Não sei, então não vou poder mexer Vou deixar fazendo o... O starter hoje Pra que eu chegue braço Então eu só vou usar a bebedura Eu só vou inocular ela no... Lá no... No mostro Na cerveja, vamos dizer assim É no mostro, ué No final da tarde do domingo Lá pra três, quatro horas da tarde No domingo Que eu vou... Que eu vou inocular Então vai ficar muito tempo fazendo Eu tô com receio de dar overpitch O pessoal fala que não é tão... É tão ruim quanto o underpitch Muitas células ou poucas células Então eu fiz aqui Eu tava usando a nossa... Deu uma... Deu um tilt aí Apertei o botão sem querer aqui Eu tava usando o nosso amigo Nossa calculadora aqui do Brewer's Friends Então a minha cerveja vai ter 1064 Eu tô usando esse perfil aqui De... Alta gravidade Eu e eu de alta gravidade É... Vou fazer 30 litros Eu espero fazer 30 litros Coloquei um pacotinho Então eu tenho 110 bilhões de células Livres, é... Disponíveis em cada pacotinho Isso na média Aí é o seguinte Se eu fizer lá o... O nosso amigo Starter Com a gravidade 1036 É... 1 litro e 800 Usando Braulkeiser Stir Plate Essa metodologia aqui Eu vou obter ao final Da... Do Starter 369 bilhões de células E eu preciso Segundo o cálculo aqui De 470 Então... 369 Se eu inocular No domingo Eu hidratar a levedura Inocular mais 110 Eu chego nos... 370 que eu preciso Eu devo ter um pouquinho Mais que isso Porque aqui eu não sei Se o Stir Plate Ele está calculando 24 horas só Eu estou colocando Ele vai ficar umas 48 Então eu... Eu espero que eu não tenha problema Com a... Com a quantidade de levedura Acho que vai ficar adequado Então eu vou fazer só Com 1800 ml Um pacotinho E inoculo O outro pacotinho Hidratado No próprio domingo Ok? Eu vou precisar Segunda receita aqui De 135 gramas Do BME Eu não vou seguir As dicas As orientações Aí dos especialistas Inclusive a galera Que me ajudou Aí no último vídeo Que eu fiz No primeiro vídeo De start Que eu fiz no primeiro start Eu não havia Hidratado a levedura E eu não coloquei Alimentos Para as leveduras No... No start Eu não consegui Achar o levedo Cerveja Aquela sugestão Que eles me deram Então vai ficar Sem o levedo A pilsen está ficando Bacana Bacana mais ou menos Tirei a amostra Ali agora Para ver a densidade Está em 1013 Perfeito Minha mulher falou assim Nossa Que cheiro de skol Ah mandei ela Tomar no pulo Né velho Cheiro de skol Me ajuda aí Né meu Cheiro de skol Véio Vai sair uma pilsen Espero que Mas eu senti O finalzinho Meio adocicado O que é esperado Pela temperatura Da braçagem Que foi feita Mas isso é um assunto Para outro vídeo Valeu Um abraço Pronto Está lá 185 gramas De DME Um pouquinho Mais de 1400 ml O resto Está ali sendo Hidratado Estou aqui Com a supervisão Da Tata Né Tata Previsionando Toda aqui E minha mulher Me atrapalhando De novo Eu vou Hein Ó Bom Dando uma Sequência Assina Da nossa Pilsner Sanitizei O bicho Aqui Ela está 1013 Mesmo Tirei foto Depois eu coloco Lá Eu dei uma Baixada Aqui Olha o tanto De lama Que eu tirei Eu não vou aproveitar Porque eu não sei Fazer isso Então eu vou jogar Fora Eu dou uma Baixada Só para não vir Muito aqui Para dentro Deixa eu ver Como é que vai ficar Essa criança Na hora que eu começar A abrir Para ver se não Veio muita lama Ainda Se vier Eu vou Interromper Tudo bom Bonito Vai fazer caca Para lá Bom Se era para não Oxigenar Vocês já viram Né Diminuir um pouco O fluxo Só para não Salir muito rápido Está bem sanitizada Aí As traias Então não tem problema De Contaminação Foi bastante Ó Que 70 Olha aí A caca Já derrubei Tudo ali Já fez uma beleza E agora Nós vamos Transferir Ela está Clara Não tão Clara Como eu esperava Vamos esperar O processo De maturação Para ver Como é que vai Como é que vai Fazer Se vai melhorar Isso aqui Eu vou Levar ela Agora Para 5 Graus Vou deixar Até domingo A 5 Graus Daí Eu abaixo Para 3 Deixo Mais uns 2 3 Dias Depois Eu vou Para 0 E pau Beleza É já Olha aí Estou contente Deu uma boa Quantidade Eu vou Fechar agora Levar lá Para cima Colocar lá Para gelar Aí eu vou Pesar Para ver Mais ou menos Quanto que deu De volume Beleza Primeiro passo Bom Começou Meio xarope Tem que fritar O peixe Espiar o gato Estava lá Transfegando A pilsen Aí a mulher Ficou de cuidar Aqui Aí ela pegou E falou assim Ó Vou comprar cerveja Não tem cerveja Véi Estou quase No fundo do poço A mulher saiu Para comprar Cerveja Vê só Aí deixou A porra aqui Sozinha Para variar Olha lá Melecou tudo Transbordou Um pouco Agora ele está Aí sozinho Não vai Não vai transbordar Mais Vou deixar ele Ferver Um tanto Aí Vou colocar O papel alumínio Já já Vou jogar Um álcool 70 Esfriar E inocular O fermento Beleza Até já Vou inocular Ainda está Na temperatura Agradável Não é fácil Depois que está Hidratado Então outra vez Foi aquele Quarto Agora está aí Ó Levedura Inoculada Ai carai Quase transbordou Aqui Aqui deu Mais de 1600 Deve estar lá Para volta De 1800 Peixinho Sanitizado Peixinho Está lá para dentro Agora o nosso Papel Sanitizado Isso E a posta Da cerveja Que a minha mãe Comprou Eu falei Que você Foi comprar Cerveja Líquica Não tem Cerveja Que vergonha Agora vamos Colocar lá No Liquidificador Do tio João Pronto Agora vamos Botar A A Traia Para funcionar Tem Viu Cabeção Vamos Lá Parece Um ventilador Um liquidificador Essa porra Deixa eu ver Se pegou O peixinho Pegou Pronto Vai ficar Aí Até Domingo À tarde Beleza Até já Puxa a barriga Bom dia Galerinha Vou começar Os trabalhos Aí Hoje nós Vamos abraçar A stout Da sogra Sogra E a fia Tudo gosta De cerveja Preta Não perdi Muito tempo Porque já São 10 e 10 Eu gosto De começar A colher 10 horas Porque se não Pode dar merda Ainda mais Que é preta Você veja A preta Dá um Trabainho Às vezes Entope Às vezes Entope É Eu vou fazer 30 litros Tá Desocupei Aqui o Meu fermentadorzão Tirei a pio Sei lá Botei para maturar A bichinha Está andando Então O nosso amigo Aqui pede 53 litros Ok Para eu tirar 30 litros Então eu vou Braçar Com 40 E vou fazer O esparge De 13 Ok Vou tentar Assim Então Vou Não vou perder Muito tempo Mostrando É um passo a passo Então aqui Eu vou colocar 40 litros Mostura Não se esqueçam Filtro Filtro de carvão Ativado Para tirar lá O Remover o cloro O máximo possível Que a gente conseguir Ok Ali tem um filtro Poliutileno E um filtro de carvão Vou colocar água Aqui Eu uso água da rua Ainda não Aprendi a A mexer Mas eu já descobri Aqui nessa bespa Onde é que eu vou buscar O perfil da água Aqui da minha região Aí depois eu vou Entender o melhor O melhor É Melhor água Para cada estilo Aqui está meu novo equipamento Depois que aquele deu pau O Carlos me mandou Esse aqui Vou fazer o teste Hoje Achei bem bacana A interface dele É parecida com o outro Mas o menu é diferente Já vem pré-programado Com 10 receitas O cara está ficando metido Esse aqui ficou bacana Você sai Tira um negocinho aqui Só troquei os cabos Para os meus cabos Devolvi os cabos Para ele lá Fiquei com os meus cabos Vamos testar o bicho aqui Programei ontem a receita nele Vamos ver Bacana Vamos seguir em frente Vou Não vou perder tempo aqui Mostrando Não vou colocar água não É já Bom Vamos carregar a receita Aqui no setup Paramos de P&D Paramos da unidade Setup de braçagem Gestor de receita Ok Carregar receita Ok Stout da Fer Na verdade deveria ser Stout da sogra Mas tudo bem Da minha mulher vai Sim Carreguei Beleza Está carregando Carregada Sair Sair Ok Ainda estou enchendo de água Para ganhar um pouquinho de tempo Eu já vou soltar o bicho aqui Para ele subir na temperatura do mexim Tá Vou mandar aqui o alto Atrasar ele nisso Não Vou dar trabalho para ele Adicionou água Sim Mas ainda não adicionei Está adicionando Então vamos embora Aí ele vai ativar a bomba Eu nem liguei a bomba ainda Eu deixo no mexim assim Por enquanto Eu deixo ele sem Sem bomba Daqui a pouco eu vou Colocar o equipamento ali A hora que eu chegar na água Aqui Aí eu ponho a bomba Tá Aí ele já Está lá A temperatura Na água Vocês não vão ver Essa porra aqui Não dá para ver no sol 24,35 Eu estou fazendo Eu vou fazer uma protease Porque eu vou colocar cevada Vou fazer uma protease De 10 minutos Então 49 é o alvo aí Tá bom Vou medir o volume de água ali Já volto Bom Toda a água adicionada Ops A 40 litros Da minha escalinha Coloquei a A tractana aqui já Vou agora Colocar O cesto No seu devido lugar Colocar o cesto No seu devido lugar Sem parar a bandeira Beleza Na paralela Eu já separei a água ali Do espargio Já está na panela ali dentro Não está esquentando ainda É óbvio Passar o helicóptero Dei para o carro Não vir me buscar agora Mas não tem jeito Bom Foi embora Então eu já separei a água Espargio Já coloquei Também aproveito esse momento Coloquei ali Para ferver A água que eu vou usar Para hidratar o fermento Não é parte da levedura Que eu não hidrata Que eu não estou fazendo O starter O starter está desde ontem ali Desde ontem não Desde sexta-feira à noite Trabalhando ali O bichão Desde sexta-feira à noite É ter um pacotinho Aí o outro pacotinho Eu vou só hidratar E vou jogar aqui Ok? Vamos lá Agora esperar chegar Na temperatura O que eu vou fazer? Essa é a sugestão Do meu amigo Rodrigo Lá do Lanas Onde eu fui lá entregar Cumprir minha promessa Promessa é dívida O homem que é homem Fica as promessas que faz É... Vem aquele porra Daquele trunculão Que ele está fazendo Puta que pariu Bom Esse é problema dos americanos Por enquanto Daqui a pouco É problema de todo mundo É... Fui lá Dei a pedrinha de inox Para ele Porque eu tinha prometido Num vídeo Aquela bosta que não funciona Ele me deu a bosta Do tripé que não funciona Então nós trocamos As coisas que não funcionam Meu Deus Brincadeira hein Rodrigão O tripé funciona assim Só que ele é meio capene Então a câmera está meio pesada E só em algum lugar Que eu consigo usar ele Mas está valendo Eu agradeço E uso ele de vez em quando É... A pedrinha está lá com ele Aí eu estava conversando Com ele na hora de ir embora Que eu tinha ligado Para ele separar Um molde para mim lá E na hora de ir embora A gente conversou sobre receita E tal Eu falei que eu queria dar Um caráter mais averudado Mais rigoroso Não queria fazer Um imperial stock Mas eu queria um perfil Parecido com aquilo Aí ele falou Pô cara Se não está colocando aveia E tal 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 Aí eu peguei o meio quilo de aveia lá E vou testar Vou fazer uma jogada que ele falou Vou lançar agora Fazer essa parada aqui 10 minutinhos 47 graus É assim Entre 45 e 50 Eu coloquei 47 Para ficar no meio Vou deixar 10 minutinhos Aí Vai liberar Na hora que chegar Na temperatura De eu jogar os moldes Eu vou Seguir uma sugestão dele Pegar a colheronda Lá de cervejeira Mexer bastante A mistura Você tem bastante A água Com a coisa lá Para ficar Em suspensão A aveia Que ela é foda Ela entope E aí joga os moldes Quem sabe mistura tudo ali E não dá tanto problema No topimento Beleza? É isso que eu vou fazer Valeu Rodrigão pela dica Vamos ver se funciona Temperatura atingida A tubi Eu vou jogar aqui Os 500 gramas Na verdade Eu não adicionei o malte Aí Agora ele começou a contar Ele vai ficar 10 minutos Aqui 10 minutos Com essa Com essa via Imersão aqui A 47 graus É Ele Foi mais pra cima Tá com 49 Quase 50 Precisa ajustar O parâmetro dele lá Então vai ficar 10 minutos Aí Daqui a pouco a gente Volta Bom Acabou lá Agora eu vou colocar o 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 já está subindo para a beta milagre que eu programei esse outro mal aqui é o pilson que eu já tinha em casa e eu não ia aqui ontem na verdade eu não ia hoje agora a pouco antes de começar aqui eu fui no meu bicho ali um tiro do pilson agora esse aqui senhores esses daqui são os escuros tem o black malt, tem o chocolate malt e tem o semada porrada aqui esse aqui nós vamos colocar só no final da muscula a experiência que eu já tive com essa técnica é muito boa você fica com o que há de melhor no malt que é o sabor e o aroma mas você foge daquela distringência daquela daquela coisa que fica pegando a sua boca e também você foge daquele sabor de queimado muito forte entendeu? você fica realmente com a cor muito boa é como se tivesse feito fazendo um chá de um óculos escuros mas você fica com aquele aroma gostoso de café e no caso eu vou colocar aqui bastante chocolate vai ficar com o que eu espero que fique com um aroma de fundo de chocolate que ele é mais discreto mesmo o chocolate tem um aroma mais discreto e... e perca aquele efeito de distringência então ele eu vou colocar os maltos escuros eu vou colocar só no final isso também ajuda a não entupir as braçadas porque esses são muito finos quando você vai noer lá ele vira uma farinha e isso aqui para entupir fundo falso, bazuca, é ó... batata a melhor coisa que tem para entupir é o maltos escuros no meu caso aqui é a minha telinha de arroz foda pra caralho não envolve beleza? vocês vão deixar aí o bichinho trabalhar tá? 55 graus em direção a beta milagre é 68 onde vamos ficar por 30 minutos ok? a gente volta já vamos ver se eu boto um som aí para a gente curtir então aí há 11 minutos quase 10 minutos fazendo aí a beta a articulação não é muito boa, tem bastante mal o malt mas tá funcionando bora com vocês Rage Gangs, uma cheia solzeira para animar o domingão muito som, velho eu curtir um somzão aí ó Rage Gangs, uma cheia ó... ó... passados 30 minutos vamos subir a temperatura agora para 72 82 82 graus veja que tá recirculando um pouco melhor no começo e vai bem devagarzinho agora não vai ficando mais mais fluido vamos achar que esses caras do Rage aqui são meio viscerais, né? os caras são viscerais, velho muito viscerais aí agora não fica mais fluido vai recirculando melhor tá? no comecinho eu colocava a boba bem devagarzinho mas agora já tá recirculando bem já dá pra soltar um pouco mais é... eu vou tampar aqui só pra não ficar espirrando deixa eu explicar é... um pouco do perfil da... da temperatura aí como eu disse pra vocês eu tô buscando mais corpo deixa eu sentar aqui na minha mesa de boteco pra ver se a luz ajuda tô procurando uma cerveja com mais corpo mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não ficar muito doce, né? a ideia não é ficar muito doce como é uma... é um estilo que você não pode carregar no loop você não deve perceber o loop aí na... 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 na stout tem que ser uma coisa assim mais que equilibrar o margô porque a luz dela é... bem equilibrada se você... perder a mão aqui e deixar muito doce você não tem como disfarçar, cara não adianta você jogar loop lá pra dar uma... pra dar no seu... você vai poder ao estilo vai ser o que você quer então você tem que tomar cuidado aí no... no... no perfil da... dos assuntos que vão sair eu ia até aumentar o tempo, cara de... braçagem na... na... na beta milagre mas eu... tô testando então... vou deixar assim é... se ficar... mais adocicado do que... eu esperava é... eu já sei mais ou menos a linha que eu vou tomar na hora que eu for fazer a luz sem pegar o acidente eu quero fazer de novo não funciona não sei o que eu vi do errado eu era muito cabação não sabia... não sabia fazer e fui de oneada e gastei 300 pau pra jogar fora é... então no futuro eu já aproveite esse perfil aí mas a ideia é que ela fique na cerveja com mais corpo então eu tô tomando cuidado um pouco com o suor que vai sobrar aí na cerveja então eu deixei meia hora sessenta e sete e sete e oito e agora setenta e dois uma hora deixa uma hora setenta e dois tá bom? olha que interessante olha que interessante eu acabei de aumentar a vazão da bomba aqui porque a circulação estava muito boa e no começo estava muito ruim você vai vendo como que a fluidez vai melhorando com o aumento da temperatura a viscosidade do mostro vai... agora não lembro vai diminuindo vai ficando menos risco e... ela... o mostro flui melhor nos maus aí se eu virar uma mexitinha só na superfície aqui da cama de maus tem meu chuveirinho aqui ele joga sempre num cantinho aqui né? mas ó... já tá filtrando ela tava bem turva agora já tá ficando mais clarinha nós estamos com vinte minutos de... de alfa milagre setenta e dois graus é... tá indo bem tá filtrando bem tá ficando com uma corzinha bem escurinha ainda não colocamos os moldes escuros já botei meu alarme aqui pra pintar na hora certa eu vou jogar faltando cinco minutos pro final da mostura antes do Mesh Out eu vou colocar os escuros tá bom? vamo lá tá o som do Grand Eric Clapton tá faltando cinco minutos pro final da mostura vamos adicionar os negão vamo adicionar os black ele vai dar a característica principal pra lá brecha óbvio vamo lá 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 A cor que já tá saindo lá É isso aí, ó Vai ficar aí uns 5 minutinhos Já preparei a tralha aqui pra gente fazer o teste do iodo E aí nós vamos tocar o pau Fazer o teste do iodo com malte preto vai ser engraçado, né? É engraçado Mas funciona do mesmo jeito Beleza? Vamos deixar a criança trabalhando aí Do teste do iodo Vou pegar aqui Iodo original O Ardivir tá gritando lá Vamos ver como é que tá É 100% de certeza Uma hora e meia de mostura é 100% de certeza que converte todos os amigos Olha lá Perfeito Conversão concluída Vamos liberar a nossa criança aqui pro meshout Teste do iodo ok Vai pro meshout agora 10 minutos Recirculação tá bacana Tá rodando bem Ó a cor da negona, ó O bicho tá bruta Tá bruta Tá bruta Olha lá Hum, arominha Hum, queimadinho Cafezão Vamos lá O bicho gritou ali Tá na hora de remover os lotes Já volto Já volto Caraca Lá, lotes extraídos Vão aqui Vou fazer os pardes logo, né? Porque senão perde o tempo Recebi a visita do meu amigo Rapunês Vai assumir a churrasqueira ali Porque dia de braçagem é dia de churrasco, né? Deixa eu pegar a água lá Porque tá quente, velho Tá quente Gosto que eu saio de barba, ó Gosto que eu saio de barba Ó o barba aí, ó Picanha de Goiás Não combina com cerveja Quente Sempre um aluno japonês Vem lá de Goiás Aniversário da Batchan 80 anos, né? 80 anos E aí a gente tomou um note Eu me vi acompanhar a braçagem Eu vi aqui fazer o churrasco Só que ele chegou quase no fim da braçagem Foi lá, filho Deixa eu parar o vídeo aqui Isso vai ficar muito grande de novo, né? Cacete Ó, maltes eliminados Tá bonito a bicha, hein? Agora vamos tirar a densidade Pré-fergura Vamos dar assim É... De acordo com o meu... É 1,50, ok? Você já tinha contado? Então eu vou... Isso aí, ó O nosso querido O que você quer? O que mais você quer? Acho que tem outras coisas Não precisa nessa... Pra plantar aqui É que essas coisas tiram do pássico, né? Ele tem pássico? Sim, tem Nós estamos aí por volta de mil e quarenta e oito 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 Vou soltar aqui o meu meu balcinho É... First word golden Aí Eu tô fazendo diferente dessa vez A fervura minha tá sendo 60 minutos Vou colocar 30 gramas de nuggets First word golden Tem mandioca Tem mandioca, tem vidranete, tem assaladinha de fôlego Vamos pegar o bicho aqui E pau É isso aí Delícia Olha lá Opa A câmera ficou doida Aí Uniclusão Agora deixa o pautorar Vambora Faltando 30 minutos Quase 40 minutos Eu tava me esquecendo De hidratar a levedura Eu esqueci de pegar A tesoura É uma coisa mais E você vê que essa parte aí Eu vou falar Vou colocar o bicho aqui Pegar no pé Bom, como eu falei pra vocês Eu peguei um pacotinho Pra fazer no start Com um pacotinho lá Tem já uns Umas quarenta e poucas horas Que ele tá fazendo ali E esse aqui eu vou hidratar Então devemos ter por volta De 400, 500 bilhões de células Deixar ele hidratou ele aqui Uns minutos Depois eu dou uma chacoalhadinha E pronto A própria inoculada Tendo aí 10 minutos Vamos botar o nosso Núcleo Fogos 20 gramas É a última adição Aí uma porra toda ali dentro Dá pra tentar Pra fora Tamo quase acabando Tamo quase no final da braçagem A gente vai fazer o Whirlpool E pá 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 Já tá agitando ali As leveduras Tá tudo no esquema Já já a gente chega As surpresas da vida Eu só fiz duas adição de lúpulo A última aqui Era pra 10 minutos No final Ele apitou Eu joguei o lúpulo E fui fazer outras coisas Fui arrumar ali Tirar o balde ali Pra lavar o malte E tal Não sei o que Lavar a panela Aí eu vim aqui agora Não tava fervendo Eu vim dar uma olhada Esse modelo aqui Doordmeer Ele para Ele não fica Depois eu vou ver Se tem alguma configuração Lá também nele Mas é assim Quando ele dá o apito Ele fica esperando Você confirmar Que você adicionou o lúpulo Pra soltar de novo Então aí Ele caiu pra 92 graus Aqui Eu soltei agora Pra ele subir de novo O outro que eu tinha Ele só apitava Negão Você joga o lúpulo Ou você se fudeu Então eu não tinha Despreocupação Agora eu tenho que ficar esperto Eu vou dar uma verificada No manual depois Se só a característica Desse software aqui Dessa atualização Desse software Eu achava o outro Mais prático nesse aspecto Se ele apitou Você se vira Joga e foda-se Até agora eu vou ter que ficar tente Na hora que ele apitar Por exemplo Aqui foi só uma adição de lúpulo Que eu tive esse problema Se eu fizer duas ou três adições de lúpulo Cada vez que ele apitar Eu tenho que soltar ele aqui Eu tenho que confirmar Que eu já adicionei o lúpulo E mandar ele embora É Vizendo e aprendendo Fazendo e aprendendo Valeu Ó Faço um irpocinho Liga a bomba Põe a mangueira aqui Deixa eu circular Por alguns minutos A cor está muito bacana Aqui ó Tá vendo Vou deixar eu circular Aqui na superfície Vai ficar alguns minutos Circulando aqui Sei lá Três, quatro, cinco minutos Aí eu dou uma pausa Deixa ele dar uma sentada E vou resfriar Beleza? Pronto Sei Vai, vai Bom Então vamos no resfriamento aí Tá cheio de auxiliar Cara Oiê, irmão Tô aqui no resfriamento Tá firmada na panela Ela Gila de contra-fluxo funcionando Água gelada Água gelada entra aqui Sai um osso gelado aqui Água quente sai lá Entra um osso quente lá E aí nós estamos indo Lá com o O allenador lá dentro A pedrinha eu dei lá Podrigão Então eu uso sem a pedrinha E esse voal Pra evitar de ir matéria orgânica Lá pra dentro Mais o chinolá Então a gente evita bastante Bastante matéria orgânica Beleza? Agora é só terminar esse processo aqui E vou colar os fermentos Tá aí, ó A criança A densidade deu menor do que eu esperava Era 1064 Ficou aqui Ficou com 1056, 57 Mas a cor tá bacana Ó Uma cor legal Né, dona Fernanda? A cor tá bacana Tá tudo fora de foco Porque vocês estão olhando a Fernanda Que é muito melhor de ver do que Não vou mostrar pra baixo Que vocês são todos tarados É... A densidade deu baixa Um pouco mais baixa do que eu esperava Mas o volume deu bem alto Acho que a fervura foi Foi pouca Coloquei 60 minutos A fórmula por alguma razão lá Não deu certo Ó Eu tô achando que tem quase 40 Que bosta Eu tô achando, ó Vamos voltar aqui agora Que deve ter uns 40 litros aqui, cara Isso aqui tá me parecendo o mesmo tanto que deu Lá na... Da Wilson, cara Olha aí, ó Tem... Deu bastante mesmo, cara Se não deu 40, tá ali perto, cara Tá ali perto Eu vou inocular os fermentos agora E vou botar pra gelar Beleza? Vamos inocular os bichos aqui, peraí Vou trazer os fermentos aqui pra gente inocular Esse aqui É o nosso arredo hidratado Vamos colocar esse dinheiro E esse aqui É o nosso arredo Olha só Eu não quero toda a história Que Devo lembrar Que tá com o peixinho aqui dentro Não a gente joga o peixinho aqui dentro De novo não Nunca joguei É bom tomar cuidado pra não jogar, né? Senão depois você esquina Joga fora com a lana E não vira um regaço Vamos colocar devagarzinho O restinho aqui Aparece esses nevonistas Que vocês viram ali No trem E ele faz isso Dá o caio O peixinho é só Uma linda Que tá linda Que é o que eu acho que eu sinto Até o seu zero Que é que é a boca de morte Tá aí Nosso start lançado Todas as deveturas lançadas Vou desligar a planinha Liga meu Nós temos a Marcela E vamos seguir várias filhas Me diz mas matam sem tema um monte de